Música Bom dia amor Bom dia Cadê o café? A omelete, bacon em tiras, suco de laranja, as frutas Mas o que é isso? Acorda quase meio dia, quer café da manhã? Amor, mas eu sou um atleta e preciso fazer todas as refeições Jogou a mãe de para não me esperar com o café Espera sentado O que que tu tá fazendo? Ué amor, você dispôs esperar o café? Tô esperando Tu tá brincando comigo, eu já tô até fazendo almoço Vai tomar banho Ah amor, depois a nutricionista fica me cobrando Aí você fica cheia de ciúmes A ducha tá no ponto certo? Era só o que me faltava Amor, o que que é isso? Nunca conversou com o hábito em outro idioma pra querer me dar ordem Olha, não esquece de fazer meu brócolis Vai tomar banho de uma vez O que que tu tá fazendo com o colchão na sala? Bom amor, tu não sabe que depois do almoço é bom dormir 15 minutos pra dar uma relaxada na muscula? Depois do almoço é bom lavar a louça Pode vir me ajudar aqui Amor, fim de semana tem o jogo, amor Tem que descansar a muscula, tem que dar 100% Pô, tem que me respeitar mais, né? Aonde que eu pude me arranjar? Fala papai, beleza? Pô, vê com a patroa aqui, cara Mas acho que tudo certo Vou falar com ela aqui e já te dou um retorno aí Valeu, é nóis O que que tu tem que ver comigo, amor? Ô amor, que os moleques arrumaram um jogo pra hoje de noite Eu queria ver se não me emprestam dinheiro que eu tô sem Não vou te dar dinheiro Tu acorda à tarde, dorme depois do almoço e quer dinheiro pra jogar bola? Ô amor, mas você casou com um atleta, amor Eu preciso me alimentar, eu preciso descansar Desse jeito a minha carreira não vai alavancar Não vai mesmo? Tu só come e dorme? Amor, com esse teu pensamento tu nunca vai respirar o ardeuropa Nunca vai dar bom dia, boa tarde, boa noite pra mesma aeromoça Pra ver que não joga lugar nenhum mesmo Ô amor Oi Dá a mão aqui Ô amor, você sabe que eu sou jogador de futebol Tem que sempre andar bem arrumado, sempre meter uma passada, né? Eu queria ver se você não me dá um tênis, faz um crediário pra mim Nem pensar, não vou te dar nada Vai trabalhar pra comprar tuas coisas Opa, o que que é isso, amor? Me respeita? Eu sou atleta, amor, sou jogador de futebol Faz uns 10 anos aí que eu tô sem clube Mas logo aparece uma proposta Eu não vou ficar 10 anos esperando uma proposta Por isso que nunca vai jogar em lugar nenhum Ô amor Oi Começou o jogo aqui Podia me trazer um lanchinho, uma cervejinha? Tu tá brincando comigo? Chega por hoje, tu ultrapassou todos os limites O que que é isso, amor? O que que tá acontecendo? Tu quer que eu te fale o que que tá acontecendo? Eu quero, amor, porque eu não tô entendendo Todo esse nervosismo, só porque eu pedi um lanchinho, uma cervejinha Imagina se tivesse que jogar com o estádio lotado Chega, né? Eu vou te falar o que que tá acontecendo Eu tô cansada dessa história do jogador de futebol Nunca jogou em lugar nenhum Já passou da idade de tu jogar bola É sempre essa mesma história De aeromoça, de nutricionista, de banheira de gelo Sabe qual que é o teu problema? Tua mãe te mimou muito Ô amor, o que que é isso? Não fala da minha mãe Minha mãe sempre acreditou no meu potencial Sempre acreditou na minha carreira Tá, 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 chega, chega, chega disso Mas olha o tipo Nunca foi desde faixa em time nenhum E quer falar nesse tom comigo Mas olha só Quase comigo Pediu um lanche pra você, meu Ô mãe Posso passar os dias aí na tua casa, mãe? Sim É que eu tô com Me deu uma saudade do nada Assim, sabe, mãe? E A senhora Faz aquela massagem na panturra lá Que a senhora sabe o que fazer Tá bom, mãe? A senhora Faz aquele café da manhã que eu gosto, mãe Tá bom Outra coisa, mãe A senhora Tira o tênis pra mim lá no crediário Que eu tô sem tênis, mãe Tá bom, obrigado, mãe Outra coisa, mãe Hoje de noite eu tenho um joguinho A senhora podia me prestar o dinheiro pra jogar, mãe Tá bom, mãe Por isso que eu te amo Tá Depois eu tô indo Tá Beijo, mãe E tchau Vai que eu vou lá nesse jeito comigo